8 horas da manhã, Cais Campinas, tranquilo. Mesmo assim, Dayana esperava mais de uma hora para ser atendida. Meu corpo está doendo demais, tudo doendo, não dormi à noite. Não fui trabalhar hoje por conta disso, péssima. Desde 6 e meia da manhã, falaram para a gente que não tinha médico, a mulher simplesmente se tratou, se falou que vai entregar uma senha e quando tiver médico, fazer a ficha para fazer uma triagem. Essa foi a segunda vez que Simone trouxe o filho de 13 anos para ser atendido. No dia anterior, ela conta que não tinha médico no Cais. O menino estava com uma forte dor na garganta e no corpo. Então hoje cedo eu já vim, já tem mais de uma hora e meia que eu estou aqui esperando atendimento para ele e nada. O Conselho Regional de Medicina pediu a interdição do Cais Campinas que deveria ter sido fechado nesta segunda-feira. Mas a Secretaria Municipal de Saúde recorreu e a Justiça entendeu que o Cremego deixou de cumprir algumas formalidades, como por exemplo, dar prazos específicos para as correções das irregularidades. Por isso, a Justiça não autorizou a interdição aqui da unidade. Quem depende da saúde pública só espera uma coisa, que o problema seja resolvido. Eu acho que o problema tem que ser resolvido, né? Porque a gente tem criança pequena, a gente mora mais perto, né? Então, assim, para ficar pegando coletivo, correndo com criança que a gente não tem condução, né? Não é difícil para a gente? O superintendente de gestão de redes de saúde da Secretaria Municipal de Saúde disse que todos os problemas já foram resolvidos. A Secretaria de Saúde tem cumprido todas as exigências ministeriais das portarias. Nós temos hoje médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde em quantidade suficiente para atendimento dos pacientes. O CREMEGO faz um questionamento em relação a alguns medicamentos, né? Que nós não temos os medicamentos, mas não são medicamentos padronizados no município. O CREMEGO deve fazer uma nova vistoria em 30 dias. O superintendente garante que o atendimento continua normal. A unidade, ela continua atendendo em torno de 250 pacientes por dia, entre adultos e pediatria. E eu acho que a unidade, ela paga pela sua excelência. É uma unidade bem centralizada, é uma unidade grande de porte considerável e a comunidade sabe que aqui ela vai receber o atendimento.